Olá, o programa de hoje vai falar de uma raça, de um artista dessa raça e da música desse artista. Ficou meio confuso? Então vamos trocar em miúdos. A raça é a negra, o artista é Ney Lopes e a música é o samba. Então vamos esquentando os tamborins. Que o campo está entrando lá. A população do nosso país como um todo é principalmente a mistura de três povos. Do índio que cá já estava, do português que cá chegou e por assim dizer nos descobriu. E dos negros importados à força de várias regiões da África. Destes três elementos de nossa formação, foi o negro quem realmente trouxe seus costumes e promoveu nossa verdadeira colonização. O negro realmente tem uma contribuição muito grande dentro da formação do Estado brasileiro, de forma geral. Ele contribuiu na culinária, na cultura e contribuiu no desenvolvimento econômico. Porque a parte específica que eu mais trabalho é em relação à cultura popular. Uma das grandes contribuições está na música. Porque a música representa muito quando se diz em relação à identidade. A partir da língua portuguesa nós criamos uma outra, que hoje é conhecida em Portugal como língua brasileira. Traz as diferenças que existem entre elas. E nessa subversão da língua original, quem certamente teve um papel mais destacado foi sem dúvida o negro. Quer pela duplicação das sílabas, transformando dói em dó dói. Ou pela utilização de palavras africanas quase irresistíveis, como quitute, cafuné, batuque, cachimbo. Na culinária a influência negra também é marcante. Basta dizer que praticamente toda culinária baiana tem nomes e receitas africanos. É vatapá, caruru, acarajé. Hum, e também nos doces, como pés de moleque, quindim, encorcada. Ai, que delícia. A imensa contribuição dos africanos não ficou apenas na mão de obra, na culinária ou no linguajar. O próprio modo de ser do brasileiro é profundamente influenciado pelos negros. Um jeito de ser extrovertido, sem cerimônias, que contrabalançou com a introversão dos índios e com a notória melancolia da alma portuguesa. E a música foi esse veículo, né, pra denunciar a sua situação, pra questionar, usaram muito a sátira, a crônica. E tudo isso teve uma contribuição muito importante, que é nessa questão da identidade nacional. Nada identifica tanto o Brasil quanto o samba e o futebol. E o assunto do nosso próximo bloco é um grande nome da nossa música de raiz, Ney Lopes. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas esse amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor. Olha meus cabelos, embraqueceram até perder a cor, não foram multas de sereno, foi mesmo o veneno cruel desse amor. Ney Lopes, bom de caneta e de samba-arupeta. Ele traz a pesquisa pra música. Acho que ele é mesmo uma caneta nervosa mesmo, o caso dele é uma boa caneta, escrever muito. O Ney Lopes, ele não é um sambista, o Ney Lopes é um artista de MPB. Eu tenho um pensamento que um dia me ocorreu, que é o seguinte, ser feliz é ter uma perspectiva pro dia seguinte, né. É isso, eu quero sempre ter uma perspectiva pro dia seguinte, ter um negócio pra fazer, daqui a pouco não sei o que. Ter uma horta, como eu tenho agora, cuidar dos meus bichos, minhas galinhas, bacana. Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena, desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor, esse amor eu envenena. O nome desse sambista é o grande Ney Lopes, a gente tá comentando sobre ele, não é isso? O Campos volta no minutinho. Até já. Até entre todas as contribuições que a cultura africana nos legou, talvez a mais expressiva esteja na música, em particular no samba. E neste bloco você vai começar a conhecer a obra de um dos maiores compositores deste gênero. Isso aqui tá um jogo de cair e vira, quem tem bota a banca, parceiro, quem não tem se vira, quem não tem se vira, quem não tem se vira. Mas antes de falarmos da música de Ney Lopes, vamos mostrar um outro lado deste compositor carioca. O de pesquisador profundamente envolvido com a cultura negra. Autor de obras que se tornaram referência, entre as quais um dicionário, o dicionário Banto do Brasil. E até uma enciclopédia, a enciclopédia da diáspora africana. Ele quer mostrar a contribuição negra, mas quer antes disso mostrar a contribuição Banto, que é na música, na culinária, na língua, em todos esses fatores. Então a preocupação do Ney Lopes, ele tem uma preocupação assim bem didática. Que é a questão assim, por exemplo, como você vê o último livro dele, que lançou o Samba e Abá, tem uma preocupação didática. Ele quer mostrar, ele vai descrevendo de onde veio o samba, as influências, a contribuição do negro, o papel do negro nessa identidade nacional. Então o interesse dele é isso, é mostrar uma identidade negra, mas antes de tudo Banta. Com este espírito de investigação de tudo o que diz respeito a sua própria raça, é claro que Ney Lopes não iria deixar de pesquisar justamente o universo do samba. Na paixão absoluta do autor, o tema mais uma vez está em pauta com o lançamento do livro Samba e Abá, uma espécie de beabá do samba. Em 81 eu publiquei meu primeiro livro, que foi uma reflexão sobre a questão das escolas de samba naquele momento. Muita coisa do que aconteceu depois foi, de certa forma, prevista no meu livro de 81. E agora recentemente eu tive necessidade de retomar essa questão, mas abrindo mais o leque, quer dizer, discutindo as questões do samba, mas não colocando o foco apenas na questão das escolas, colocando também o foco na questão dos direitos autorais, a questão do mercado fonográfico, a questão da... tudo que envolve o samba, esse preconceito contra o samba, a que eu me referi ainda há pouco. Então redundou num livro, que é um livrinho despretensioso, mas muito bonitinho, inclusive muito bem ilustrado pelo Cássio Loredano, que é um dos nossos maiores ilustradores. O livro se chama Samba e Abá, o samba que não se aprende na escola. Samba e Abá é como se fosse um beabá, né? Uma iniciação ao samba pelas pessoas que não tiveram esse tipo de iniciação que eu tive. Ney Lopes é um militante da cultura afro-brasileira. Militância que começou no Partido Comunista, onde sua preocupação com a questão negra foi logo taxada de desvio ideológico. Eu já tinha essa preocupação com a questão étnica, né? E é uma questão que não cabia dentro das discussões marxistas naquela época. O que se achava, a ortodoxia marxista entendia naquela época, que qualquer tipo de questão social seria resolvida no bojo de uma grande transformação, né? Então, aí, incluída a questão racial. Quer dizer, o choque que eu tive foi esse, mas não foi nada de muito importante, nem muito significativo, mesmo porque logo depois veio o golpe de 64 e a gente teve que botar a violinha no saco e ficar quietinho. Em 68, então, aí o coro comeu mesmo, já ficou mais pesado, né? A militância o levou a ser um dos principais colaboradores do Quilombo, um centro de produção e difusão da cultura africana, fundado pelo saudoso Candeio. O Quilombo é a escola de samba, uma escola de samba, que não é, quer dizer, tradicionalíssima, mas naquela linha mais tradicional mesmo, né? Com todas as características tradicionais. Então, era uma escola preocupada em resgatar os heróis, os ídolos negros, né? O Zumbi, Solano Trindade, essas figuras, né? No final da década de 70, 75, não, mais exatamente 75, a discussão da transformação da escola de samba, da comercialização, começa a ficar quente. É nesse momento, então, que o Candeio, compositor da Portela, um compositor inspiradíssimo e uma pessoa politicamente bem estruturada, criou aquilo que seria uma alternativa para a participação na escola de samba. Mas, muito mais que uma alternativa, o Quilombo pretendia ser uma coisa maior. Tanto que a sua denominação não era a escola de samba. Era Grêmio Recreativo de Arte Negra e a escola de samba. Quer dizer, o Quilombo, enquanto escola de samba, era uma coisa subsidiária, era secundária, né? Tinha um projeto de arte negra no sentido mais amplo. Então, Candeio chegou a promover muita coisa interessante, fez disco de jongo, fazia muita coisa em termos de arte, cultura negra, e eu participei do primeiro momento. Quer dizer, eu não fui um dos fundadores, mas participei do primeiro momento. E logo depois, o Candeio falecia, né? Ele faleceu muito novo. Logo depois, ele falecia. E eu e mais um grupo de compositores ficamos mais ou menos à frente lá desse projeto durante um ano, mas não tivemos fôlego para levar adiante. Mas foi uma iniciativa, como por exemplo, hoje você tem... É mais ou menos contemporâneo, mas ganhou uma dimensão até internacional, por exemplo, o Olodum. O Olodum, na Bahia, é mais ou menos contemporâneo do quilombo, final de década de 70, e conseguiu levar... A filosofia e os objetivos eram mais ou menos os mesmos. E o Olodum conseguiu levar isso adiante. Quer dizer, tem um projeto social importante, tem uma projeção musical que extrapola as fronteiras do Brasil, né? Então, era mais ou menos por aí que o quilombo deveria caminhar. Mas o Candê era um líder muito forte e bastante centralizador também, né? A morte dele, eu acho que abreviou a iniciativa, foi... Morreu aí, né? Junto com ele. Eu não sou culpado, meu bem, se o seu novo amor tem favor do passado. Comprei camisa de seda, perno de linho engomado. Dei molho no bom cabelo, fiz um pisa antivocado. Mas você se casou e eu não fui convidado. Mas você se casou e eu não fui convidado. Por tantos e tão relevantes serviços prestados à cultura nacional e, em especial, à cultura carioca, Ney Lopes já ganhou várias honrarias. Entre elas, a medalha Pedro Ernesto, a mais alta comenda do município do Rio de Janeiro. E ganhou ainda uma homenagem bastante inusitada de uma organização não governamental em parceria com a UERJ. É que Ney virou o personagem principal de uma história em quadrinhos. E nessa história em quadrinhos, o que traça é a biografia dele, é isso? É a biografia completa com discografia e com bibliografia também. Nós começamos pela infância dele, né? Pela infância, família, formação acadêmica, que não é pouca, graças a Deus. E aí vamos pegando todas essas fases da meninice e tal. E aí já chega no reduto da música. Aí aqui com os intérpretes que cantaram suas músicas, né? Junto com o Ney, junto com o Wilson Moreira. Aí já tem a entrada dele no Quilombo. Já tem a entrada dele aqui na escola de samba Salgueiro, que foi uma escola que ele teve uma direção, fez parte da diretoria, né? E assim, é o histórico dele. A biografia completa. No próximo bloco, a gente vai deixar a teoria de lado pra cair no samba com as músicas mais famosas de Ney Lopes. Não saia daí, porque o próximo bloco promete ser, de longe, o mais animado do programa. Carioca do Irajá, Ney Lopes, foi o caçula de uma família de 12 irmãos. E foram alguns destes irmãos, músicos amadores, os primeiros a despertar no futuro compositor o gosto pela música. Olha, o samba surgiu na minha vida, eu tenho a exata clareza do momento em que isso aconteceu. Eu tinha 10 anos de idade e consegui recuperar essa memória através de um samba-enredo que eu ouvi nesse ano, em 1952. O Irajá é um subúrbio que girava na época, até hoje, muito em torno de Madureira, que é um grande centro urbano no subúrbio do Rio de Janeiro. Madureira tem duas escolas de samba, quer dizer, a periferia de Madureira, vamos dizer assim, duas grandes escolas de samba, que são a Portela e o Império Serrano. E no Carnaval, depois do chamado desfile oficial, nessa época, as escolas costumavam desfilar para as suas comunidades. E o Império Serrano e a Portela sempre desfilavam no Irajá. No ano de 1952, eu me lembro isso, sei exatamente o ano, por causa do samba-enredo, como eu disse, nesse ano eu vi pela primeira vez uma escola de samba em movimento, uma escola de samba desfilando na rua. E isso provocou um impacto muito grande na minha vida. Eu, enquanto eu não saciei essa vontade de participar desse ambiente, que não era o meu ambiente familiar, enquanto eu não saciei essa vontade, eu não me, não me, não sosseguei, né? E o samba hoje é, vamos dizer assim, a razão principal da minha vida, é inclusive o meu sustento, porque eu sou um sambista profissional, há 30 anos exercendo essa profissão, então é muito interessante isso. Nem o diploma de bacharel em direito, pelo qual o Ney deve ter empreendido horas e horas de estudo, foi capaz de afastá-lo de seu destino. E é trabalhando em rádio e em TV, como redator de textos de publicidade, que nem conhece Reginaldo Bessa, um colega do mesmo ramo. Quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar com direito, mas me desencantei logo, logo, e fui procurar outras formas de subsistência. Como eu sempre gostei muito de escrever e tenho bastante intimidade com a escrita, eu comecei a trabalhar como redator, redator de publicidade. Do trabalho como redator de publicidade, eu cheguei ao jingle, que é a música da publicidade, e através do jingle, penetrei no meio artístico e consegui me tornar músico profissional. Rock se chamava Fox, e Tietchan era moça fanática, o que hoje se diz que é xerox, chamava-se então de papel fotostática. Motorista era sempre chofé, cachaça era para ti. Quando foi, no tempo que Doutor jogava no Andaraí, no tempo, no tempo que Doutor jogava no Andaraí, Foi no tempo... Na década de 70, em 75, ele trabalhava com publicidade, né? Aí o Delcio Carvalho, eu encontrei com ele, outro compositor da melhor qualidade, né? O Delcio. Aí ele falou, ô, Ilson, tem um cara que é doido para te conhecer, que ele conhece você de nome, que ele ia te conhecer pessoalmente. E tem umas letras lá para musicar, e eu falei para ele que você botava a música até em bula de remédio. Falei, pô, para que isso? Aí me apresentou ao Ney, né? O Ney, quando me conheceu, eu dei um pulo. Ô, esse aí que é o Ilson Moreira, me deu um abraço, né? Fizemos a primeira música, foi o maior barato, foi gravado pelo Roberto Ribeiro, o Roberto gravou e modéstia a parte, eu não gosto de dizer essa palavra, foi sucesso. Com o Ilson Moreira, formava-se uma parceria responsável pela criação de dezenas de sambas antológicos. Abre as asas sobre mim, ô, senhora liberdade, eu fui condenado, sem merecimento, Por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Hoje, amar foi meu delito, Mas foi um som tão bonito, Pois estou no fim, Senhora liberdade, Abre as asas sobre mim, Essa música é um hino modéstia a parte, né? É, porque você vê que comício de políticos, essa música aí, barato. Na ocasião, eu vinha pela rua, teve um comício na Avenida Rio Branco, então eu estava na Avenida Rio Branco, comício na Avenida Rio Branco não, comício na Candelara, eu vinha pela Rio Branco. Eu não aguentei chegar na Candelara, porque a emoção me tomou conta de mim, porque estava aquele rumor, o pessoal cantando, Abre as asas sobre mim, Ô, senhora liberdade, Foi um comício direto a Jardim, e um barato aqui. Por caridade, Ô, liberdade, Abre as asas sobre mim, Inclusive, Senhora liberdade, eu gostei muito de ter gravado, porque virou um pouco o hino da liberdade mesmo. Foi uma música que nós cantamos na campanha pela Anistia, depois cantamos na campanha pelas diretas, deu zebra, cantamos de novo, aí teve o golpe color, e eu sempre convoco o público a cantar em forma de oração por um Brasil melhor, e tenho convocado o público para continuar cantando em forma de oração, para que Deus e os orixás iluminem o nosso governo, o nosso presidente, para que esse sonho de ver um Brasil mais justo se realize realmente. Hoje, Ney Lopes joga sem favor no primeiro time dos sambistas em atividade. E já escreveu seu nome também na galeria dos imortais do samba. Eu acho que nos últimos cinco, seis anos, o Ney deu uma acelerada na obra dele, não só em termos dos discos que ele fez, das músicas, mas nas coisas que ele escreveu também. E o Ney tem muita sua obstinação, não só pelas realizações, das coisas que ele escreve, das coisas que ele compõe, mas também uma coisa de batalha, de luta, pela questão da negritude, a questão do sambista, toda essa teorização. Ele é muito engajado nisso, se expõe demais, recebe elogios, recebe críticas também, ele coloca a cara tapa mesmo, sem managria. O meu trabalho só me dá alegria e toda essa... tudo que está ao redor aí, de ruim, só me estimula. Só me estimula a lutar, a tentar botar a coisa nos eixos. Eu não tenho mágoa nenhuma, eu estou muito bem comigo e de bem com o mundo, estou muito legal. A voz clementina já bastante rouca, é uma coisa louca sim, a tia Olalha, cigarro de palha no canto da boca, não dorme de touca e nunca se atrapalha, ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolinho bolacho, quando o bolinho baixo, está com tudo em riba, quando cai na chiba, casa vem abaixo.